Bananicultores da região de Corupá buscam selo de indicação geográfica reconhecendo a fruta como a mais doce do Brasil. Com o slogan Doce por Natureza, a intenção é diferenciar a fruta produzida em Corupá, Jaraguá do Sul e Shredder das demais. Características como a produção subtropical, pouca exposição ao sol no inverno e temperaturas mais baixas à noite transformam o sabor da fruta que é mais doce e a deixam mais escura, além de aumentar o tempo de maturação e durabilidade da banana. O evento que marcou a conquista reuniu centenas de produtores e autoridades de Santa Catarina. O coordenador do SEBRAE falou sobre a importância do selo de indicação geográfica. A indicação geográfica tem duas grandes funções. Uma primeira que é agregar valor ao produto, proteger, a segunda é proteger a região produtora. Por quê? Porque tem algumas características específicas aí, que faz parte da herança, da herança da região, como foi colocado aqui, todo o estudo técnico, e é um diferencial competitivo desse produto. Por quê? Porque tem uma autenticidade, tem uma atividade, tem um método específico de trabalho, uma disciplina para cumprir esse método de trabalho, tem uma área e uma região bem definida, e isso traz qualidade, e isso traz diferenciação, e uma notória especialização da região. Tudo isso vai levar ao desenvolvimento regional. Nós não temos dúvida disso. Vai desenvolver a economia local, mas para isso é preciso saber trabalhar o mercado. Não adianta ter somente a indicação geográfica esquecida aqui, a gente precisa mostrar, começar com uma estratégia, quem sabe, que a gente fala de espiral, mostrar isso para a região, mostrar isso para o Estado, mostrar para o Brasil e mostrar para o mundo. Para que efetivamente a indicação geográfica se torne um diferencial competitivo, e o mercado comece a pagar mais por isso, a gente acesse novos mercados, tenham melhores negociações em relação a esse produto. Corupá é o maior produtor de banana do Estado, com 155 mil toneladas por ano, envolvendo 600 famílias. Cerca de 10% da produção é exportada para a Argentina e Uruguai. O presidente da Asbanco, a associação que reúne os produtores da região, comemora e fala da importância da conquista para o país. A gente pode ter certeza quem não é da nossa região indicada. Vai colher frutos também. Pode ter certeza disso. E por que não dizer que o Brasil inteiro vai ganhar com isso? Porque nós temos que cuidar, nós temos que produzir banana com melhor qualidade, banana, tudo aquilo que nós pudermos fazer, porque nós temos um monstro muito próximo de nós, que há uns anos atrás nós sabemos o quanto nós tivemos que trabalhar para impedir que entrasse banana equatoriana para acabar com a nossa família de agricultura familiar, principalmente no Estado de Santa Catarina. Então, gente, é por isso, eu acho que Deus escreve a letra por minha torta, essa indicação geográfica da nossa região, não pense em nós, que só vai auxiliar nós. Banana produzida em Santa Catarina ou nas outras regiões nossas vai ter o respeito. Porque até que eles conseguirem provar isso, que nós provamos a grande parte, vai demorar muito. E é o consumidor que vai dizer que é banana da região tal. Então, gente, não é só nós de Curupá, não é só São Beco, não é só Xereza e nem Jaraguá. Todas as regiões ganham com isso. O Estado ganha, os recursos vão com certeza melhorar. O turismo com certeza vai aparecer mais no nosso município. Precisamos que os nossos dirigentes olhem com bons olhos isso aí. O registro de indicação geográfica da região da banana de Curupá é um trabalho conjunto entre a Associação de Bananicultores de Curupá, ASBANCO, SEBRAE Santa Catarina, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, IPAGRE, e Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca.